E agora o personagem do dia! Quem? Fala aí quem? Fala aí, fala! Fala aí! Maiilton! Ai, merecido! Qual é a posição que colocou o Maiilton, que marcou dois gols, além da grande partida que ele fez, né? Acho até que nem deveria ter sido substituído, mas... Não podemos nem criticar o Brigatti por duas razões. Primeiro, que o time jogou muito no primeiro tempo. O jogo o Brigatti faz. Tem 25 anos, o Maiilton, ele que é de Paraíso do Norte, no Paraná. 29 jogos pela Ponte Preta, 3 gols marcados, 2 assistências, ele que é do Metal Carvino.